Olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês conseguiram ver aqui no título do vídeo hoje vamos provar o nosso menu do casamento quem me acompanha aqui sabe que quando fiquei noiva era sempre aquela coisa faltam dois anos, nunca mais chega e agora está quase e vamos experimentar o menu, é assim um menu de gustação em que vem dois pratos de entrada, dois pratos de carne, dois pratos de peixe sobremesas, não sei quantas e vamos experimentar quatro formas de bolo, acho eu, de recheios nós na altura escolhemos mas já não lembro muito bem e é isso, estou agora aqui no carro, vamos agora para Braga o Diogo não está aqui porque foi ali votar num instantinho eu já fui votar antes e é isso malta, por isso eu vou tentar gravar o que eu puder eu queria que tivesse sido um almoço porque era mais fácil de gravar, tinha luz e tudo mas disponibilidade da quinta não foi possível por isso vai ser jantar não sei como é que vai ser em termos de poder gravar e assim, mas vou dar o meu melhor vão lá ter uns amigos nossos também e nós vamos ficar lá a dormir porque amanhã de manhã vamos ter a parte de escolher a decoração da quinta essas coisas todas, por isso como é assim de manhã cedo às nove e meia só vamos ficar já por lá agora quando saímos aqui de votar vamos direto para a Mars vamos deixar as coisas na pousada que será em princípio a pousada onde eu me vou arranjar, essas coisas todas por isso eu essa parte não vou mostrar muito porque alguma coisa tem que ser surpresa, não é? e pronto, e depois daí vamos para a quinta o jantar não é na quinta onde eu vou casar acho que já posso dizer eu vou casar no Solar da Levada em Amars e há outra quinta que faz parte do grupo e que até é mais conhecida que é a Quinta Lago dos Cisnes e então o jantar é nessa quinta Lago dos Cisnes e amanhã toda a parte de ambiente e decoração é onde eu vou casar que é no Solar da Levada que é lindíssima eu nessa quinta quando entrei lá fiquei logo toda arrepiada e senti mesmo que tinha que ser lá e é isso, por isso estou muito indesiasmada e venho aqui dar novidades de Malpoça até já chegamos agora ao nosso hotel o quarto é super giro, vou-vos mostrar, disse que não ia mostrar mas vou mostrar, só o quarto então esta é a parte da entrada estamos ali a ver as eleições, como vai ficar este senhor veio incluído estás ansioso? Vemos comer? estou fome! contente? sim está muito frio está frio, está depois aqui temos a casa do banho bem espaçosa agora vou-vos mostrar o look que escolhi este vestido branco de uma loja da minha amiga que eu vou deixar aqui na caixa de descrição e calçadas tenho estas botas e depois tenho ali um super casaco de pelo porque está muito frio nesta terra e é isso, estamos só aqui a fazer um tempinho o jantar é às sete acho que são seis e vinte ou assim e pronto! o que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Porque eles são incansáveis E aí